Música E falando da sanfona, você podia explicar para a gente como é que funciona a sanfona? Pô, acho coisa super difícil de tocar. A sanfona é um instrumento que, segundo o Disney, até onde descobriram, a sanfona é um instrumento austríaco. Foi concebida em Viena e tudo começou, a ideia da construção da sanfona, do instrumento de sanfona, começou a partir do instrumento chinês de sopro, que chamava-se sheng. E essas pessoas adaptaram, fizeram adaptação. Ela é um instrumento que é movida a ar, né? Então, são realícias que a gente tem aqui dentro. E que o funcionário da sanfona é de acordo com o abre e fechado o folha. Se você não mexer o folha de jeito nenhum, você não vai ter nota nenhuma aqui. Você pode tocar que não sai nada. Aí você tem que, ou abre ou fecha, ela não pode ficar parada. Aí o Luiz Gonzaga foi quem veio com esse chameguizinho. O chameguizinho gostoso. Até antes de Luiz Gonzaga não tinha isso, né? Não tinha esse chameguizinho, esse sarabucado. Ele que inventou esse molho aí. Ele que inventou esse molho, que trouxe pra gente. E sobre o forró? O que seria o forró? Forró, existem várias versões de forró. Existe aquela versão que pra mim não existe, que é o tal do forró, né? Para todos, que isso é... Do inglês, é forró. Isso aí eu acho que é mania de brasileiro, brasileiro que pensa pouco, brasileiro que não pensa, na verdade, nas origens que a gente tem aqui. E isso eu teria como comprovar se a gente tivesse como conseguir algumas coisas que alguns historiadores têm, alguns pesquisadores têm como Câmara Cascudo, o próprio Ariane Suassuna, que acredita nessa minha versão, que forró é uma abreviação da palavra forró-bodó. Já existia no dicionário português, antes mesmo do Brasil ser descoberto, já existia essa palavra forró, que é uma abreviação de forró-bodó, que significa mistura, bagunça, alegria, festa. E é isso que acontecia no sertão brabo e que a gente trouxe pra o nosso dia a dia agora tá aí, invadir o Brasil e o mundo. E falando agora, esse aqui é o seu novo trabalho, não é isso? Deixa eu pegar aqui um minutinho. O nome sugestivo, né? Achando Bom... Acho. Esse é o nome de uma música, mas eu utilizei mais como título do disco por conta da sugestão do nome. Já sugere festa, alegria, né? Achando Bom, tá agindo, achando bom. Décimo quarto da minha carreira, produzido e dirigido por mim, já foi distribuído no Brasil inteiro, nós estamos com a gravadora Atração, distribuído já aí. E no Nordeste, a gente... É uma beleza, eu tô muito feliz com o meu trabalho, porque tem sido bem aceito. Nos shows onde vou, a gente vende, as pessoas procuram nas lojas, recebo mensagens, e-mails no meu site. Então, isso é que conforta, que faz com que o artista cada vez mais tenha mais determinação pra continuar criando coisas e fazendo coisas. E tem uma história que você também tem música pra criança, é isso? É, eu tinha um projeto aí que a gente teve um convite do Maurício de Souza pra fazer o forró do Chico Bento. E aí nós fizemos sete músicas, eu, o Manu Calmeida e o Alexandre Leão, e acabou que esse projeto ficou um pouco engavetado. E aí eu aproveitei essa canção que eu tinha feito pra o Maurício de Souza e utilizei nesse meu disco com mais uma música que eu fiz também durante as gravações. e porque a minha primeira sanfona profissional eu comprei graças às crianças, porque quando eu comprei a primeira sanfona profissional eu não tinha um tostão pra pagar, e aí me veio o estalo, a ideia de fazer as festinhas de São João das Crianças, né, que era nas escolinhas. Busquei, fui atrás de todas as escolinhas e fechei o contrato com elas, o caixa era pouco, mas juntando todos, acabei conseguindo pagar a minha primeira sanfona profissional. Estou vendo aqui as músicas que são Bora Bora, Rebola, Shot das Crianças e Cantiga do Sapo, Forró na Lagoa, legal. E ao vivo, como é que é a sua banda? É o forró tradicional, né? É o forró tradicional, eu uso todos os elementos que a gente pode utilizar nos dias de hoje, assim como mesmo o próprio Luiz Gonzaga, desde o final da década de 70, ele usava muita guitarra. Luiz Gonzaga usava, ele explorava muito essas coisas. Mas a forma de interpretar o forró, ele cantando ou tocando, é que dava uma singularidade no trabalho dele e sempre com os pés fincados no Nordeste, na raiz, no forró tradicional. Forró pé de serra, essa coisa do forró pé de serra, não quer dizer que o forró tem que ser tocado só com zabumba, triângulo e sanfona. Isso é apenas uma denominação que a gente dá para que as pessoas capitem mais rápido o que é forró pé de serra. Mas o forró pé de serra pode ser tocado com guitarra, sanfona, guitarra, bateria, baixo. Eu faço tudo isso no meu show e o meu forró continua sendo tão autêntico quanto o que Luiz Gonzaga fazia. E o que você acha dessas bandas que se dizem de forró, que tem mil bailarinas, toda aquela produção? Eu acho um espetáculo, né? A paninha de ver as meninas bonitas lá, mostrando a bunda e o pessoal cantando. Tem muitas delas que são boas, né? Eu até que gosto de algumas. Mas muitas delas também nem precisam... Mas o que? As bandas ou as meninas? Ah, a banda também, os cantores. E muitas delas não precisam mais nem usar esse nome, forró. Não precisa mais dizer que é banda de forró. Pode dizer que é a banda e acabou e vai fazer show, vai fazer sucesso sempre, né? Como tem feito através dessa busca incessante, em busca do mercado, do que vende mais rápido. Mas tem muita banda também que é banda imediatista, são bandas de ocasião, que surgem agora porque fulano tá fazendo sucesso. Ah, tá fazendo sucesso agora desse estilo? Vamos embora. Bora fazer também, vai na onda. E eu busco fazer sempre o meu, levando mensagem de amor, de carinho, de paz. E levar uma mensagem que chegue pra todas as famílias, que não se transforme em uma agressão às famílias, né? Passando helicóptero aqui agora. Tajino Gondim, mão na massa. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Obrigado, meu coração. Muito obrigado pelo espaço. Espero que vocês possam ir qualquer hora dessas fazer uma cobertura de um show do Tajino Gondim ao vivo aí nesse Nordeste. Inclusive, tô voltando agora, né, pro Nordeste pra terminar a minha temporada de São João. Vai tocar em São Paulo, não? Ah, em São Paulo só pós-São João. Pós-São João a gente tá marcando, agendando algumas coisas pra fazer muito forró aqui pros paulistas também. Então a gente vai lá. Esse foi mais um Mão na Massa. Você não quer saber do meu amor por conta do meu jeito. E com o amor, hoje eu vou me acertar, nunca soubeu. Você precisa amar de um poder, saber o que é respeito. Foi Deus que fez muito desse jeito. O Mão de Sá. O Mão de Sá.